Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Uma festa de São João Morreu de ser um poquete Sem retrato, sem minhete Sem doar, sem violar Perto de você, Miguel Tudo peso e nada paro Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Que você não vou te negar Se alguma pessoa, amiga, pedir que você lhe diga Que você me queira ou nada Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga que eu sempre não presto Que eu me orarei por tiquim Eu arruinei na sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida